Olá, muito bem-vindo à sessão de cultos gravados aqui da Nova Geração. Para nós é um prazer estar recebendo você e o nosso desejo é que você possa realmente desfrutar desse momento com Deus. Essa é uma palavra gravada, mas eu quero que você entenda que é a Palavra de Deus. Toda vez que a Palavra de Deus é pregada, é explicada, é uma oportunidade que você tem de ser abençoado por Deus. E esse é o nosso propósito, que você possa ser abençoado. Nós queremos que você esteja realmente concentrado neste momento, não deixe que nada te perturbe para que Deus possa verdadeiramente abençoar a tua vida. Ao final, escreva para nós, deixe o seu recado, deixe a sua mensagem dizendo como Deus tem abençoado a sua vida. Assim você vai estar também abençoando a nossa vida. Que Deus te abençoe e que você tenha um bom momento com Deus. Graça e paz, amém, queridos? Estamos escutando bem, amém? Graça e paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu fazer uma oração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Todo o tempo te louvaremos. Pai, como diz a tua palavra, ainda que a terra se mude. Ó Deus, há uma corrente cujas águas alcançam e vêm do coração de Deus. Em nome de Jesus, derrama a tua graça nesta noite sobre as crianças, sobre as nossas vidas, em nome do Senhor, em nome do Senhor, sobre aqueles que estão nos assistindo pela internet. Te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos. Em nome de Jesus, amém. Quantos creem na promessa de Deus? Quantos querem a promessa de Deus? Amém. Então diga assim comigo, eu recebo a promessa de Deus, sobre a minha vida, e sobre a minha família. Amém? Tudo que é de fé, agrada a Deus. Mas tudo que não é de fé é pecado. Então abra a sua Bíblia no Salmo 127. E vamos em mais uma promessa de Deus. Quando nós falamos da promessa de Deus. Você lembra que foi o que nós falamos domingo passado? Eu sou filho de Abraão. E eu tenho direito à promessa. Você crê que você tem direito a essa promessa? Então diga, eu tenho direito, amém. Louvado seja Deus. Salmo 127. Salmo 127. Diz o seguinte. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, vão vigiar a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, eles trabalham em vaino quem a construiu. Se o Senhor guardar a cidade, o guarda-o fica em vaino. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores. Pois assim dá a Ele, aos seus amados, o sono. Eis que os filhos são a herança do Senhor e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão de um homem poderoso, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos ou envergonhados, mas falarão com seus inimigos à porta. Que a palavra do Senhor seja abençoada e guardada nos nossos corações. Amém? Queridos, eu quero continuar falando sobre essas promessas de Deus sobre as nossas vidas. Porque as promessas de Deus não são para Deus, são para nós. Você crê nisso. Mas hoje eu quero que você veja algumas coisas que são muito importantes na nossa vida. E esse salmo traz para mim pelo menos três coisas que são muito importantes. E eu, durante muitos anos, sempre me perguntava qual é a conexão que existe nesse salmo. Do versículo 2, entre o versículo 2, que é a primeira parte, o versículo 1 e 2. E a segunda parte, que é o versículo 3 e 4. E até 5. E eu não conseguia muito estabelecer essa conexão. Mas hoje isso faz mais sentido para mim. E eu quero falar sobre as coisas que tem nesse salmo. E eu quero falar da primeira parte desse salmo. Eu quero falar sobre a primeira parte desse salmo. Em que o autor desse salmo começa declarando uma verdade. O autor do salmo começa declarando uma verdade. Mas a verdade que ele declara, nós não entendemos. Mas a verdade que ele declara, nós não entendemos. Com o nosso entendimento humano. E nós precisamos do entendimento do Espírito de Deus para entender isso. E quando o Espírito de Deus traz esse entendimento. E nós passamos a praticar isso. Então nós começamos a desfrutar da promessa de Deus desse salmo. Qual é a declaração mais controversial que nós temos aqui nesse versículo 1? Qual é a declaração mais controversa que nós temos aqui no versículo 1? Esse é uma delas. Essa é uma delas. O que diz, se o Senhor construiu a casa. O Randy falou que uma das mais controversas é levantar de madrugada. Ele disse que uma das coisas mais controversas é levantar de madrugada. Onde ele diz que é useless, é vaino para você levantar de madrugada. Essa é uma delas. Porque nós temos na nossa mente. Que temos que levantar cedo. É ou não é verdade? A maioria de nós temos essa concepção. Most of us have this concept. Na nossa concepção, quem não levanta cedo, bem cedo. É um preguiçoso. Essa é a concepção que a maioria tem. Não são todos, obviamente. Mas para mim, uma das mais controversas declarações neste salmo é a primeira. Mas para mim, uma das mais controversas declarações no salmo é a primeira. Ele diz, se o Senhor não edificar a casa. Em vão trabalham os que a edificam. Por que que para mim é uma declaração controversa? Quando eu falo controversa, eu quero dizer que ela vai contra tudo aquilo que eu acredito. Quando eu falo isso, quando eu acredito como ser humano. Porque exatamente nós precisamos do entendimento do Espírito de Deus. Para poder entender estas declarações. Ele diz assim, se o Senhor não edificar, ninguém mais, ou que esteja trabalhando, está fazendo um serviço, digamos, que vai alcançar a sua meta. Porque o que ele diz é que, se o Senhor construir a casa, ninguém mais vai poder fazer algo para alcançar a sua meta. Tudo o que nós queremos é ter força para construir a nossa casa. E aqui é um sentido geral. E isso é apenas um significado geral. Não está falando exatamente de levantar uma casa com materiais físicos. Não está falando apenas de levantar uma casa com materiais físicos. Mas está falando de construir a vida. De construir a nossa vida conjugal. De construir a nossa vida, vamos dizer assim, até secular. Como a minha profissão. Como o meu salário. Como as coisas que eu quero conquistar nessa vida. Em outras palavras, então, o que este Salmo está dizendo. É que nada pode ser conquistado. Se for somente pelos nossos próprios esforços e méritos. Então, quer dizer, pastor, que o meu trabalho não vale nada. Claro que vale. Eu quero mostrar isso nessa noite para você. Mas, muitas vezes, nós vamos entender que nós concentramos os nossos esforços Nas coisas erradas. Nos objetivos equivocados. Você está entendendo o que estou dizendo? Por exemplo, se você está tentando chegar ao centro da cidade. Mas você tem muitos obstáculos. Então, o seu caminho. Então, você toma a direção contrária. Vamos supor que você está na I-25 e você tenta ir para o centro da cidade. Mas você vai para o norte. Vamos supor que você está na I-25 e você está tentando chegar ao centro da cidade. Mas você vai para o norte. Onde é que você vai chegar? Você vai chegar em Fort Collins. Você vai chegar lá no I-Wome. Você vai chegar em muitos outros lugares, menos no centro da cidade. Mas o que eu quero que você entenda Que não importa o quanto você se esforçar Se você estiver na direção errada, você não alcança seus objetivos. É ou não é verdade? Mas eu estou colocando tudo aqui, pastor. Mas se você estiver indo para o norte, você não chega ao centro da cidade. E exatamente o que eu quero que você entenda nessa noite sobre esta promessa É que Deus está falando conosco Através desse salmo Dizendo que se ele não fizer o trabalho Não importa o quanto você trabalhe Que os seus objetivos não serão alcançados Às vezes é duro aceitar isso Mas é a realidade Eu conheço muitas pessoas que conquistaram muitas coisas na sua vida E conseguiram bons trabalhos Conseguiram bons salários Conseguiram boas posições sociais Se no caso era homem, conseguiu uma bela esposa E aparentemente tudo estava bem E foi empregado muito esforço Mas a sua casa não foi construída Apesar de que a casa física foi construída Muitas pessoas que eu conheço passaram anos construindo a sua casa E colocaram muito dinheiro nessa casa Mas depois, quando essa casa estava pronta O seu casamento estava destruído A sua família estava destruída Houve divórcio E cada um foi para um lado E agora, aquela casa enorme Teve que ficar vazia Teve que ser vendida Os bens tiveram que ser separados E é exatamente o que acontece com muitas pessoas Você muitas vezes passa em lugares lindos, maravilhosos E imaginamos assim Como eu gostaria de morar neste lugar Como seria ter uma casa neste lugar Mas você não sabe o que acontece dentro das paredes daquela casa Muitas vezes tristeza Angústia Desespero Vícios Tantos problemas Que você não consegue ver do lado de fora Eu já falei uma vez aqui Faz um bom tempo já Que eu conheço uma pessoa Que trabalhou na casa de uma pessoa extremamente rica Essa pessoa tem até avião particular Mas essa pessoa tinha A esposa do senhor Tinha um vício miserável Igual era o vício dessa pessoa Sabe esses líquidos que nós usamos para enxaguar a boca Existem várias marcas O mais famoso é chamado Listerine Então, mas existem muitas outras marcas Mas a mulher era viciada em tomar esse líquido Não era só de lavar a boca Que todos os cantos da casa tinham Uma garrafa grande desse líquido E todos os lugares que ela passava o dia inteiro Embriagada nesses líquidos E o seu marido já não a queria mais Havia destruição naquele lá, irmãos Muitas vezes nós não sabemos o quanto nós somos felizes Com as coisas que nós temos Por mais simples que seja Já pensou você olhar para o rosto do seu filho Lindo, maravilhoso Ele olha para você Te chama de pai Pula no seu colo Te dá um abraço Te dá um beijo Chora muitas vezes Pede muitas coisas Mas você já parou para pensar no prazer De poder dar as coisas para o seu filho Nós precisamos aprender a dar valor Às coisas mínimas da vida Existem tantas coisas valiosas que nós temos Você já pensou no prazer De você poder enxergar De poder ver Você pode ver as cores Você pode ver sua família Você pode ver expressões Só de olhar para outra pessoa Você sabe se ele está com raiva Ou se ele não está com raiva Essa é uma bênção de Deus Mas muitas vezes Nós não prestamos atenção E começamos passando a vida Reclamando de todas as coisas Deus é o princípio De todas as coisas Se não fosse por ele Nada do que Vemos Existia Inclusive nós mesmos Então nós temos que colocar Se queremos construir a nossa casa Nós temos que colocar este fundamento Deus tem que ser o princípio de todas as coisas O princípio da sua família E onde começa uma família? Ai pastor Depois que eu casar Eu vou começar a minha família Não Sabe quando começa uma família Quando você Dobra os seus joelhos E você diz Senhor eu quero Encontrar A minha esposa Eu quero encontrar O meu marido Ai pastor Mas eu não aguento esperar Eu não aguento Se Deus não agir Até a semana que vem Acho que eu vou pegar A primeira que aparece Aí aparece aquela Senão eu estava brincando Senhor Porque não é aquela Que te agrada Mas você não disse Que ia pegar a primeira Que aparecesse Nós precisamos colocar O nosso esforço Em lugares certos Se você quer começar Qualquer coisa Na sua vida Você precisa aprender Concentrar Os seus esforços Nas coisas De Deus Abra sua Bíblia Em Josué Capítulo 1 O que diz em Josué Capítulo 1 Versículo 7 Versículo 8 Você crê na palavra De Deus Você crê que Deus Usa a sua palavra Para falar com você Amém ou não amém Então diga amém Mais forte Irmãos Glória a Deus Estão acordados Abelizca seu irmão Para ver se ele está Acordado Mas não com muita força Não com muita força Ele vai ficar com raiva De você E não vai ouvir Mais a mensagem O que diz em Josué Capítulo 1 Versículo 7 Eu quero que você Preste atenção No contexto Deste texto Quem era Josué Josué Era o auxiliar De Moisés E Moisés Foi um dos maiores Líderes Da nação de Israel Mas Moisés Havia Passado Para a eternidade E agora Josué Era o escolhido De Deus Para liderar o povo Mas Josué Irmãos Estava com medo Josué Estava Assim Desanimado Olha para mim E responde Quantos estão desanimados Hoje Ninguém Glória a Deus Quanto estão desanimados Hoje Irmãos Ainda bem O Broncos perde Mas ninguém Fica desanimado Glória a Deus Não é verdade Ainda não A dona Está desanimada Veja bem Você já esteve Desanimado Então Alguma vez Na sua vida Como que é Você fica Não tem vontade De fazer nada Você liga a televisão Não tem nada Que preste Você vai na cozinha Abre a geladeira Não tem nada Que serve Para você comer Não é verdade Você vai para o computador Não encontra ninguém Para conversar Como se o computador Fosse lugar De conversar Com alguém Mas você vai Para o telefone E pensa assim Mas se ele está Trabalhando Ela está trabalhando Para quem Que eu vou ligar Você vai para o telefone E você diz Oh, ele está trabalhando Ela está trabalhando Quem eu vou ligar Você vê que a gente Sempre vai nos lugares Errados Procurar as coisas Que não são Para nós Deus vem para Josué E fala com Josué Ah, eu quero que você Preste atenção Em duas coisas Importantes aqui Quando você está Desanimado Você tem que buscar A Deus Porque ele é A fonte de ânimo Você sabia disso? Sabe que nós Procuramos ânimos Em outros lugares? Hoje eu não vou Na igreja não Estou tão desanimado Ai, não sei Acho que eu vou Fazer outra coisa Mas não tem nada Que você faça Que possa te animar Principalmente Se você estiver Passando por um problema E você tem que Resolver o problema Às vezes eu fico triste Com as pessoas Porque por qualquer problema Elas deixam de vir A igreja Aqui é o lugar De resolver problemas Mas sou eu Que resolvo O seu problema? Não Porque aqui É o lugar Onde se ministra A palavra de Deus Muitas vezes Você está com um problema E sai daqui Com a resposta Do seu problema E nós precisamos Entender isso Naquele momento Deus chegou Para Josué Porque ele tinha Um problema O problema dele É que ele tinha Que assumir A liderança Do povo E conduzir Aquele povo Mas ele não sabia Como Ele não Ele olhava Para ele mesmo E não via Capacidade Você já se encontrou Alguma vez Na sua vida Nessa situação Imagine o dia Que o Henry Foi dar O primeiro Workshop Dele Chegou aqui Nos Estados Unidos E ele Com Algumas Inseguranças Do inglês E agora Está na frente De vários Americanos Para falar Para eles Como é que ficou Segurando Para não Tremer Mas ele Teve Que enfrentar Assim Cada um De nós Já teve Também Uma situação Semelhante E às vezes Nós criticamos As pessoas Que estão Com problemas E nós dizemos Ele é um fraco Ah esse Ele Ele Não vai Conseguir É tudo Que nós Sabemos Fazer Mas olha O que Deus Sabe Fazer Versículo 7 Deus já Tinha falado Várias Outras Coisas Mas No versículo 7 Diz assim Tão Somente O que Deus Está Dizendo Tão Somente Esforça-te E tenha Bom ânimo Por que? Para teres O cuidado De que? O que Deus está Falando? O que Ele tinha Que se esforçar Para fazer O que? O que Ele tinha Que ser Strong And Courageous Para fazer O que? Obedecer As leis De Deus Olha só Deus está Trazendo Uma chave Irmãos O que A chave Faz? A chave Faz? Abre Destranca Não é assim? Qual era a chave Para Josué? Deus podia Ter falado Para Josué Assim Levanta Deixe de Preguiça Anima-te Para que você Possa Governar Esse povo Mas Deus Não disse Assim Deus disse Esforça-te Para guardar A lei A palavra De Deus Então Falando O que Ele estava Falando Salmo 127 Nós nos Esforçamos Em construir A casa Enquanto Nós Deveríamos Esforçar Para guardar A palavra De Deus Nós usamos Nossa coragem E nossa força Para brigar Com a esposa Para brigar Com o marido Para reclamar Do filho É ou não é verdade? Nós usamos A nossa força Para fazer Tudo que Deus Não quer Que façamos Mas não usamos A nossa força Para guardar A palavra De Deus Ele disse Não quero Que você Se desvida Essa palavra Nem para a direita E nem para a esquerda Por que Deus não queria Irmãos? Ainda no versículo 7 Para que ele pudesse Se conduzir Com prudência E exato Como disse O Nathan Em outra tradução Porque se ele Guardasse A palavra Ele ia Prosperar Tudo Que ele Fizesse Você quer Ser próspero Em tudo Que você Faz Você quer Ser próspero No seu Casamento Você quer Ser próspero Nos seus Relacionamentos Com outras pessoas Na sua profissão Então você tem Que esforçar Em aprender E guardar A palavra De Deus Olha o versículo 8 Não se aparte De onde? Da tua Boca O que? O livro Desta lei Põe atenção Nisso Agora Deus não disse Não se aparte Dos teus olhos Por que não? Sabe por que? Porque a palavra De Deus É para ser Falada Lida Em voz alta Você sabia disso? Às vezes Nós ficamos Lendo Em silêncio Chegamos Hoje eu li Dez capítulos Da Bíblia Oh glória Aí você pergunta O que você guardou? Onde você leu? O que você leu? Sabe Eu não sei Eu acho Que foi Salmos Não lembro Mais Eu pergunto Para você O que adiantou Essa leitura Essa é a razão Porque muita gente Diz assim Pastor eu oro Eu leio a Bíblia Eu vou A igreja Mas minha vida Não muda Porque se você Não guarda Na hora de tomar Uma decisão O que é Que você faz Sabe O que você faz Você toma Decisão Baseado No que você Acha Porque eu acho Que esse é o tipo De coisa Que a minha mulher Não deve falar Para mim Porque eu sou O macho Aqui da casa Se ela me Falar isso De novo É isso que a Bíblia Diz Se o Senhor Não edificar E como é que o Senhor Edifica Através Da palavra Se você andar Pela palavra Se você obedecer A palavra O que vai acontecer Sua vida vai mudar Sua casa vai mudar Seu trabalho vai mudar Tudo na sua vida vai mudar Para melhor Você quer que tudo mude Para melhor? Diga eu quero Se você quiser Diga eu quero A sua boca É instrumento De Deus Volta para o Salmo 127 Aliás Antes disso Vai para João Capítulo 15 Versículo 5 Amém? Quantos estão recebendo A palavra? Quantos não estão recebendo Diga misericórdia Ainda bem Está todo mundo recebendo O que diz em João? Jesus está falando Você crê no que Jesus fala? Capítulo 15 Versículo 5 Jesus disse assim Eu sou a videira Jesus disse Eu sou a videira E vocês são o que? Nós somos As varas Ok? O que é uma videira? Quem sabe o que é uma videira? Quem sabe o que é uma videira? É um pé de uva Muito bem Então Quantos já viu Uma videira? Quantos já viram uma videira? Como é que é uma videira? Ela nasce Em um lugar Né? E ela vai crescendo E aí Ela vai Vão nascendo Outros ramos Outros ramos Muitos ramos E vão se estendendo Para muitos lugares E às vezes Ela está bem grande Assim Mas É um só o pé E aí o que que acontece? E aí o que que acontece? Cada uma daquelas varas Tem a responsabilidade De carregar O cacho de uva E Jesus está trazendo Essa figura Para que as pessoas Entendessem O que ele é Ou quem ele é E quem nós somos E quem nós somos Porque é incrível Irmãos Que muitas pessoas Servos de Deus Não sabem quem eles são Não conhecem a sua identidade Se você não conhece A sua identidade Como que você vai receber A promessa de Deus? Então saiba quem você é E Jesus disse Vocês são as varas E o que mais Jesus falou Quem está em mim Ou seja Conectado nele Lembra que eu falei Que os ramos São muitos Mas o pé Somente um O que que acontece Com esse Que estiver conectado Com Jesus Produz muitos Frutos Agora o que que acontece Se o ramo Não estiver Conectado Na videira Vai dar fruto Vai se secar Mas Jesus está falando Algo muito importante Qual é a última Declaração de Jesus Do versículo 5 Não ouvi Mais alto Sem mim Sem Jesus Você não pode Fazer nada Você não vai Produzir frutos Por isso que o Salmo 127 Diz Sem Jesus Você não Constrói sua casa Você não Constrói sua família Sua vida Não prospera Sem a palavra De Deus Não há frutos Não há bênção Não há prosperidade Você crê nisso? Eu creio nisso Mas de repente No salmo 127 Parece que o salmista Muda de assunto Mas ele não muda De assunto O que que ele diz? Ele diz no versículo Versículo 3 Os filhos São o que? Herança Do Senhor O que que são Os filhos Irmãos? Agora preste atenção Lembra Da videira Como é que é a videira? É um pé só Mas é cheia De ramos Mas qual é o objetivo Da videira? Produzir uvas Agora Pega essa imagem Da videira Produzindo frutos E leva lá Para o salmo 127 Diz Os filhos São Herança Do Senhor Se o Senhor Não quiser Você não tem Filhos É ou não é verdade? E se você Tiver filhos E você Não estiver Conectado No Senhor Irmãos É duro Mas onde Como vão Produzir frutos? A herança De Deus Para nós São os nossos Filhos Eles são Nossos frutos Eles são A bênção De Deus Sobre a nossa vida E por que? Veja bem Uma coisa Que eu quero Que você entenda Sabe qual é O maior Legado De um homem De um homem São os seus filhos Por que? Se você tiver Uma casa Você for Muito rico E você morrer Mas não tem Filhos Não tem Nenhum parente Próximo Daqui a dez Anos Quem vai se Lembrar De você? Ninguém Porque tudo Que vão querer São as coisas Que você Deixou Muitos Talvez Até vão Se matar Por causa disso Mas se você Tiver Filhos E não Tiver Nada Nenhum Centavo Mas se o seu Filho For uma Pessoa De bom Caráter Se for Uma pessoa Instruída Por Deus E fizer Bom Fizer Bem Pelo menos Igual Você Todos Se lembrar De você De quem Você é Filho De quem Você é Filho Por que? O que Deus Espera De nós Quando Ele Dá Os Filhos Para Nós É Que Nós Sejamos O que Dos nossos Filhos Nós Somos Como A vara Que Liga Que Ligada Ao Tronco Produz A uva Então O que Nós Precisamos Entender Irmãos Que Deus Com Essa Promessa Ele Está Trazendo Bênção Sobre A Nossa Vida Sobre O Seu Nome Sobre A Sua Descendência Para Que Tudo Que Você Aprende De Deus Seja Reproduzido Na Vida Dos Seus Filhos Reproduzam Na Vida Deles E Que Esse Ciclo Continue Porque Dessa Maneira Deus Será Lembrado Mas Se Nós Falharmos O Nome De Deus Não Será Louvado A Bíblia Diz No Livro De Juízes Eu Não Vou Falar O Texto Agora Mas Eu Quero Que Você Se Lembre Disso Depois Procure Diz Que Morreu Josué E Toda Aquela Geração De Josué E Diz A Bíblia Se Levantou Uma Geração Que Não Conhecia A Deus Porque Eles Não Conheciam Deus Porque Não Foram Ensinados Veja o Tamanho Da Responsabilidade Que Nós Temos Esses Dias Eu Conversava Com Ricardo E Eu Tava Falando Eu Não Penso Em Deixar Coisas Para Os Meus Filhos Entenda Não É Que Eu Vou Fazer Um Testamento Para Outras Pessoas Não É Isso Que Eu Estou Dizendo Eu Não Me Preocupo Se Eu Tenho Que Comprar Outras Casas Outras Coisas Para Que Meus Filhos Estejam Bem Porque Eu Sei Que Deus Vai Cuidar Deles Mas Uma Coisa Eu Me Preocupo Com Meus Filhos Que Eles Sejam Servos De Deus Que Eles Amem E Honrem A Deus Que Eles Aprendam Sobre Deus Que Eles Saibam Quem Deus É E Que Eles Tenham Suas Próprias Experiências Com Deus Porque De nada Adiantará Porque Não vai Funcionar Se Os Meus Netos Não Conhecerem A Deus Porque Deus Precisa Se Adorar De Geração Em Geração E O que Deus Procura Quando Nos Dá Herança Não É Que Você Seja Cheio De Dinheiro Mas Ele Procura Adoradores Que O Adorem Espírito Em Verdade Por Isso Então Que Nesse Mesmo Salmo O Salmista Fala Assim Bem Aventurado Versículo 5 Salmo 127 Bem Aventurado Que O Homem Que Enche Deles A Sua Aljava O Homem Que Tem Muitos Filhos Mas Que Ensina Os Filhos Que Cuida Dos Filhos Segundo A Direção De Deus Agora Veja O Que Diz O Resto Do Versículo Não Serão Confundidos Mas Falarão Com Seus Inimigos A Porta O Significa Falar Com Seus Inimigos A Porta Tem Alguém Que Fala Com Inimigo Assim Na Porta Tranquilo Sabe O Significa Isso Destemor O Sabe Coragem Coragem Por 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 Eu Não Tenho Medo Do Inimigo Sabe Por Por Porque Maior É O Que Está Em Nós Do Que O Que Está No Mundo Irmão Se Você Serve A Esse Deus Você Não Pode Ter Medo Do Diabo Mas Você Tem Que Entender Uma Coisa Você Tem Que Estar Debaixo Da Cobertura Do Senhor Jesus Então Essa Cobertura Ela É Extensiva O Que Significa Isso Aqueles Que Amam A Deus Aqueles Que Servem A Deus Aqueles Que Honram A Deus Estão Debaixo Dessa Cobertura Então Essa Pessoa Não Tem Medo Do Diabo Essa Pessoa Enfrenta O Diabo Irmãos Nós Não Podemos Viver Com Medo Você Viver Com Medo É A Pior Coisa Que Existe Na Vida Por Isso Então Quando Deus Diz Que É Bem Aventurado O Homem Que Enche Deles A Sua Java Essa É Nossa Herança Também Proteção Força Quando Nós Somos Unidos Estamos Juntos Somos Mais Fortes Você Pode Dizer Amém Irmãos Aleluia Glorificar Deus Parece Que Você Nem Se Anima Quando Falamos Que A Proteção De Deus Está Sobre A Sua Vida O Inimigo Está Tentando Roubar A Nossa Família Está Tentando Roubar A Nossos Filhos Está Tentando Roubar A Nossa Herança E Muitos De Nós Estamos Quietos E Deixando O Diabo Entrar É Não É Verdade Como Fazemos Isso Quando Não Conhecemos As Promessas De Deus E Estamos Já Pensando Por que Eu Tive Esse Filho Miserável Essa Minha Ruína Nenhum Filho É Sua Miséria É Benção De Deus Nós Temos Que Nos Levantar E Temos Que Clamar Ao Senhor Repreender O Diabo Ensinar Nossos Filhos Declarar A Promessa De Deus Sobre A Nossa Casa Diabo Quer Destruir Sua Família Diabo Quer Destruir Seu Casamento Diabo Quer Destruir Sua Vida Financeira Diabo Quer Ver Você No Chão Arrastando Bêbado Imundo Destroçado Mas Jesus Cristo Veio Para Te Dar Vida Para Te Levantar Para Te Dizer Que Você É Herança De Deus Quando Abraão Estava Já Velho Veja Que Coisa Interessante Deus Havia Prometido Um Filho Para Abraão Quando Ele Tinha Mais Ou Menos 75 Anos De Idade E a Sara A Esposa Dele Tinha 65 Anos De Dade Já Tinha Passado Seu Período Fértil E Era Estéreo Mas A Promessa Não Chegava Presta Atenção Nisso Um Dia Abraão Estava Depressivo Foi Orar É O Todo Mundo Depressivo Tem Que Fazer Orar Porque Quando A Gente Está Em Depressão E Vai Buscar Coisas Onde Deus Não Tem Algo Para Nós Terminamos Mais Depressivos Então Abraão Foi Falar Com Deus E Aí Senhor Como É Essa Situação Olha Eu Estou Aqui Esperando A Promessa Eu Já Estou Ficando Velho Eu Tenho Tantas Riquezas Que Tu Me Deste Mas O Herdeiro Da Minha Casa É O Meu Mordomo É O Meu Mordomo Como É Que É Que 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 É É Que É Que Agora Veja O Que Deus Falou Para Ele Por Isso É Que Eu Falo Para Você E Falar Com Deus Abre Sua Bíblia Em Gênesis Capítulo 15 Versículo 1 Versículo 5 Primeiro livro Da Bíblia Gênesis Amém? Está Comigo Ainda? Já dormiu Ou não? Alô? Tem alguém Em casa? Gênesis 15 Gênesis 15 Versículo 1 Versículo 5 Amém? Amém? Ô Senhor Desperta o teu Pô Deus Amém 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 Gênesis 15 Versículo 1 Glória a Deus Depois dessas Coisas Veio a palavra De quem? Do Senhor A Abraão Em visão Dizendo Não temas Abraão Eu sou O teu Escudo O teu Grandíssimo Galardão Lembra que eu falei Que Abraão Estava Depressivo Olha o que ele diz No versículo 2 Então disse Abraão Senhor Deus Que me Hás De dar Pois Ando Sem Filhos E o Mordomo Da minha Casa É o Damasceno Eliezer Abraão disse Mas eis Que não Me Tens Dado Filhos E eis Que um Nascido Na minha Casa Será O meu Herdeiro E eis Que veio A palavra Do Senhor A ele Dizendo Este Não Será O teu Herdeiro Mas Aquele Que De Tuas Entranhas Saí Este Será O teu Herdeiro Então levou Fora E disse Deus levou Abraão Para fora Olha agora Para os céus E conta As estrelas Se as Podes Contar E disse Assim Será O que Irmãos A tua Descendência Agora veja o versículo 6 E Creu Ele No Senhor E imputou Isto Por Justiça Irmãos Eu quero Que você Preste Atenção Nisso Você Pode Olhar Para Sua Situa E Achar Que A Sua Situa É Impossível Mas Para Deus Não Tem Impossível Os Filhos São Herança Do Senhor E O Fruto Do Ventre O Seu Galardão Isso É Uma Promessa De Deus Cada Vez Que Eu Preciso Dessa Promessa Eu Leio Esse Salmo Eu Falo Esse Salmo Com A Minha Boca Digo É A Minha Herança Senhor Eu Quero A Minha Herança Eu Quero Meu Galardão Em Nome De Jesus E Aí O Diabo Vem Do Outro Lado Não Está Adiantando Nada O que Tu Está Fazendo E Aí Vem A Depressão E Aí Vem O Senhor Olha Para o Céu Conte As Estrelas Se Você Puder Assim Será Tua Descendência Você Precisa Fazer O Que Agora Crer No Senhor Essa É A Nossa Parte Mas Quanto Tempo Demorou Para Abraão Ter Um Filho Irmão Diz A Bíblia Que Abraão Teve Um Filho Com 100 Anos De Vinte Cinco Anos Separou A Promessa Do Cumprimento Da Promessa Mas A Promessa Foi Cumprida Nós Vamos Entender Isso Irmãos A Promessa De Deus É Verdadeira A Promessa De Deus Ele É Fiel A Sua Promessa E Nós Precisamos Agir Pela Fé Lembra Domingo Passado Dica Que a Pessoa Que Está Ao Seu Lado Te Anima Anima Te O Senhor Eu Creio Eu Não Vejo Com Meus Olhos Físicos Mas Eu Vejo Com Meus Olhos Da Fé Os Meus Filhos Servindo Ao Senhor Adorando O Senhor Na Presença Do Senhor Você Acha Que Eu Sempre Fui Assim Ungido Abençoado Bonzinho Bonito Desse Jeito Já Fui Casca Grossa Também Né Mas o Senhor Transformou Eu Tive O Privilégio De Pastorear Uma Igreja Onde O Meu Próprio Pai Que Também É Pastor Era Minha Ovelha Coisa Maravilhosa Eu Tive O Privilégio De Ouvir A Boca Do Meu Pai Na Frente Da Igreja Dizendo Eu Agora Já Posso Dizer Que Eu Tenho Um Sucessor Isso Não É Uma Benção De Deus O Meu Irmão Mais Velho Que Vai Fazer 58 Anos De Idade Acabou De Ser Consagrado Pastor Depois De Muitos Anos De Brigar Com Meu Pai Eu Não Vou Ser Pastor Mas Deus É Fiel E Deus Será Fiel Com Você Também Nós Teremos Crer Nas Suas Promessas Se Tentar Fazer Da Sua Maneira Não Funciona Mas Quando Deus Faz Funciona Você Precisa Levantar E Se Posicionar E Clamar O Senhor Eu Quero Eu Quero A Minha Casa Eu Quero Meu Marido Na Tua Presença Eu Quero Meus Filhos Eu Quero As Tuas Promessas Vamos Ficar Em Pé Louve O Senhor Bendito Seja O Nome Do Senhor Adore O Senhor Comece A 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 As Promessas Dele Na Sua Vida Não Deixe O Diabo Mentir Para Você Ele É Mentiroso Ele É O Pai Da Mentira Ele Veio Para Matar Roubar E Destruir Mas Deus Veio Para Dar Vida E Vida Em Abundância Mas Agora Se Agarre Com Cristo Jesus E Diz Senhor Eu Não Posso Fazer Nada Sem Ti Mas Contigo Eu Sou Mais Que Vencedor Agarre-se Com Jesus Fale Para Ele Que Ele É O Teu Senhor Ele É A Tua Vida Ele É A Tua Fonte Ele É Quem Te Alimenta Ele É Quem Te Sustenta Para Glória Do Seu Próprio Nome Senhor Ouve Agora Senhor Oh Deus A Declaração Da Boca Dos Que Crem Deus Eu Declaro Pela Fé Os Meus Filhos São Teus Essa É Minha Herança Não É Amaldiçoada A Minha Herança É Abençoada Pela Tua Palavra Enquanto Diabo Mente Eu Fico Com A Tua Palavra Eu Abraço A Tua Palavra Não Somente Fisicamente Mas No Meu Coração No Meu Interior Na Minha Mente Pelo Teu Poder Eu Confio E Creio Em Ti Senhor Em Nome De Jesus Am Aleluia Deus Abençoe O Seu Coração Pode Sentar Muito Obrigado Por Você Ter Nos Acompanhado Durante Essa Mensagem Gravada Realmente Eu Espero Que A Sua Vida Tenha Sido Tremendamente Abençoada Que A Sua Alma Tenha Sido Alimentada Pela Palavra De Deus Muito Obrigado Pela Pela Sua Participação E Nós Gostaríamos Que Você De Fato Deixasse A Sua Mensagem Para Nós Cada Vez Que Alguém Deixou Uma Mensagem Para Nós Nós Também Somos Recompensados Porque Nós Sentimos Que Estamos Fazendo Um Trabalho De Fato Útil Para O Reino De Deus Que Deus A Sua Vida A Sua Família A Sua Casa Os Seus Negócios O Seu Trabalho E Que Você Possa Realmente Seguir A Frente No Seu Relacionamento Com Deus Um Grande Abraço Que Deus Te Abençoe